Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo aí de GTA Online, estamos aí na sala com o Alan, com o Fábio, com o Sam. Então, bora lá! E é o seguinte galera, olha só o carro novo que eu comprei, que é o Feltzer. Tunei ele um pouco já, ficou bem louco já, né? Ficou parecendo o carro do Batman o negócio. E tem uma mulher morta debaixo do meu carro, que eu não sei quem foi que matou ela, beleza? Filha, uma... É pra tirar o olho gordo, cara. É, é pra tirar o olho gordo, né? Eu vou tirar esse seu... esse seu... tiro pequeno dentro das suas pernas, seu arrombado. Bom galera, é o seguinte, vocês podem ver que o Alan não tá aqui, né? E ele vai trazer então pra nós o easter egg, beleza? Pode vir aí, mano. Beleza. Deixa eu chamar o táxi aí, cara. É, mano. Chama o táxi, mano. Chama o táxi, ó. Chegando o táxi aí. Cuidando a menina, eita, porra! Tem que ver o táxi aqui, ó. Tem que ver o táxi. O que você tá fazendo aí dentro, véi? Vem aqui pra rua. Bota na luz, né? Fica aí, fica aí. Ah, vai mais pra frente pra pegar sol um pouquinho, véi. Ah, é verdade. Parou, parou. Bom, galera, o easter egg tá bem aqui, ó, como vocês podem ver. Nossa, o Alan tomou... o Mike tomou posse do negócio, né? É, peraí. Eu vou mostrar aqui com a minha sniper pra vocês aqui, ó. Olha só. Aparentemente, quando você olha pra aqueles dizeres ali, ó, Taxi Car, né? Ou Taxi Car, você não vê nada, mas se você se aproximar bem mais, você consegue ver que tem umas letras pretas que foram escritas por cima, né? E o que tá escrito aí, galera, aí embaixo, está escrito Police. Police, ó, pode ver, ó, Police, aí começa o C depois do I. Cruiser, o que significa que a Rockstar fez o quê? Em vez de fazer um carro de táxi só pro táxi mesmo, ela pegou o carro da polícia, o mesmo carro da polícia, e só colocou por cima, ó, Taxi Car. Olha só, esse easter egg é bem, bem louco, né? Bem escondido também, hein? Esse é. O cara que encontrou isso aqui é doente mental, mas só pode ser, véi. Todo mundo viu? Sim. Ó, se quiser eu posso mostrar a localização pra vocês aqui, olha só. Ai! É que nem sempre o taxi vai estar aqui, sacanagem, mano. Nem sempre, tem que dar meio sorte, né? Bom, galera, vamos entrar aqui então no meu feltser. Cara, eu vou, vou, hoje eu vou, vou, vou passeando de easter egg. É, vou, 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 vou. Passeando de easter egg. Ah, você vai com easter egg, né, mano? Easter egg ambulante aqui. Ah, tá, então peraí, toma aí então. Nossa. Bom, então vamos lá então, galera, pro primeiro easter egg, que eu acho que nós estamos ferrados porque o Nicolas tinha entrado e saiu, não sei onde que é mais. Alguém sabe? O Mike sabe. Eu sei onde que é o limbo, véi. Eita, vamos aqui, ó, é daqui pra baixo. É, né? Sim. Bom, galera, então nós vamos encontrar o easter egg que nem a gente sabe onde é que tá, beleza? Vamos procurar ele aqui. E eu comprei esse feltser aqui, galera. Eu vendi o Massacro. Eita, porra, eu tô voando, mano. Porque o feltser, eu me senti bem dirigindo ele, tanto é que naquela corrida... Ai, cara, o que foi? Bati. Tanto é que naquela corrida que eu ganhei lá, eu me identifiquei bastante com o carro. Não é porque eu ganhei, mas é porque eu achei mais fácil dirigir ele, né? Ele dá umas derrapadas muito loucas aqui, ó. Só que eu consigo controlar muito bem ele, então eu comprei ele ao invés de continuar com o Massacro, beleza? E agora? Onde que é a parada? Cara, era por aqui, né? Pera aí que eu vou achar, véi. Eu lembro que eu tava na... Uma moto ficou lá. Esse aí é teu carro novo, véi? Sim. Eu tô indo lá. Ah. Não, não. Ah, mas... Mas você é um arrombado, Alan. Aff, cara, ô. Gostei dele. Aff, babaca. Lá, o Mike tá indo lá, mano. Vamos seguir o Mike. E, galera, eu não tunei ele completamente ainda, né, por falta de tempo. Não é dinheiro, não, viu? Dinheiro é de menos. Até porque eu tô com quase 100 dólares aqui no bolso agora, tá ligado? Então, assim, dinheiro eu tenho, tá ligado? Tá ficando pobre, hein? É, né? Pelo menos eu tenho minha casa de luxo. Não tô igual a você, lepo-lepo, não, mano. Lepo-lepo. É que o lepo-lepo não tem casa, não tem carro, não tem nada, né? É, mano. Ué, era tão longe assim, Mike. Era longinho, velho. Eu lembro. Era por aqui. Ah, tá. Passamos por esses outdoors aqui. Pra quem não sabe, esses outdoors aqui, ó, contém vários easter eggs pornográficos, né? Pra quem não lembra. Ela tá safadeza, mano. Era por aqui, né, cara? Aham. Tem lá, assim, ó. Preenche o zóio do porco. Sério, mano? É direita, é direita. Direita? Era por aqui, velho. É por aqui, aham. É aqui, ó. É aqui, ó. É aqui. Bem aqui, ó. Ou não? Né, não? Não. Ali, ali, ó. Depois da ponte, ali, 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 ó. Depois da ponte? Aqui, ó. Atrás, hein. Ah, é? Debaixo da ponte? Do lado, hein. Tá direita, hein? Eu sei que era nessa rua, porque eu lembro que eu fui na loção. Ah, aqui, ó. Aqui, 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 Galera, a gente se confundiu bastante porque o Nicolas estava na sessão, aí o Alan caiu, perdeu o arquivo, começamos a gravar de novo, só que sem o Nicolas, beleza? Então, galera, o easter egg deve tá por aqui, cadê? Aqui, ó. Aonde, mano? Todo mundo tá falando aqui, ó. Aonde? Ah, não é aqui. Galera, o easter egg é esse A, né, envolto, envolto por essa bola aí, que é, segundo o Nicolas, uma referência ao jogo Batman, na verdade, é Batman, Dattman, é, Kratman. É, pra não falar Batman, porque tá uma flag, tá ligado, né? Bom, então tá aí, sei que agora eu sou o manager de Chupa, Warner, Chupa, tá bom? Então é o seguinte, ó, é, esse símbolo aqui é da anarquia do Batman, tá? Batman Anarchy. Nossa, e tem, e tem um Batman bitouro ali dançando, olha lá, ó, ó, ó. Faz aí, faz aí. Faz aí, mano. Ai. Oi, menina. Oi, menina. Ó que tomo. Pera aí que vai chegar outra paquita aqui, ó. Vamos ver. Vamos ver. Ó o tchauzinho dele. Vamos dar um tiro bem na mão dele aí, que acontece? Não, esquece. Ó o outro. Aqui, ó. Nossa, alguém deu um tiro criminoso, cara. Só pode ser terrorista, mano. Só isso. Ó lá, tá de cover ali até o cara. Joia, mano. Bom, então tá aí, galera. Esses aí são os dois easter eggs que a gente ia mostrar pra vocês. Valeu. Ó, mentira, zoeira. Vamos lá, então, para os limbos limposos dos pântanos pantanosos. E bora lá. Quem que é esse cara aqui, mano? Eu e o Alan. Pera aí, Mike. Deixa eu mostrar uma coisa aqui pro Sam. Ei, ei, ei. Vai lá, vai. Ô, Sam. Olha aqui, ó. Vai ver o meu carro aí, mano. Você é louco. É, ó. Aquele ato falou, é do Alan, é do arrombado. Cadê? Cadê o limbo, mano? Ah, vamos pro limbo agora? É, mano. Eu já vi, já. Ah, com o dedo do meio. Ah, é fia na tua bunda, isso aí, ó. É pro Sam, mano. É pro Sam, mano. Ah, então. É fia na bunda dele, então. Nossa. Será que você já fez isso? É, mano. É tudo solto, mano. Ah, ó, alguma coisa, cara. Não fala nada na hora. Segue aí. É, né? Na hora, né? Na hora que explode, você vai entender. Peraí, deixa eu falar, ó. Ele vai guardando o rancor. Vai fazer um curso de pilotagem. É, mano. Vem com tudo. E depois explode tudo aí, mano. Ah, lá, 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 lá. Boom. Você consegue agora fazer a lá, 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 ou... Ah, do arrombado? Ah, de arrombado. Ah, do arrombado. Sim? Por que você não conseguia? Não. Ai. Cara, a moto pra mim tá flicando, cara. Tá normal, vai, vai. Nossa, a minha internet da Xuxa hoje tá tensa, hein, velho. Mentira, aqui não é a internet da Xuxa, não, mano. Aqui é a internet do Hot Wheels, mano. Tá louco? Hot Wheels? É, Hot Wilson. É, não pode falar o certo, mano. É igual... É, mano. It's me! Januário! Viu? Januário! Que jogador, não entendo. Nossa, cara. Nossa, velho. Nossa, mano, esses caras tinham que... Sei lá, mano, tinha que ir pro sanatório, tomar um... Tomar uma... Como é que chama aquele remédio lá mesmo? Remédio louco lá? Verda não? É, você toma, né, mano? Tá ligado, né? Com esse lagzinho aí que tu tem hoje, cara... Freio, Mike. Tu não ganha corrida nenhuma. Mas é, cara... Eu sempre não ganho por causa de lag, cara. Não é porque eu não consigo... Mas é sério, cara. Oh, mano, vai atirar na sua voz, seu arrombado. Me pegaram no pulo. É, arrombado. O cara atira aqui, não tenho... Oh, Mike. Eu não tenho essa moto aí. Ai, caraca. Eu não tenho... Ai, que mentadinho, pneu da bunda aqui, né? Que isso. Ah, mano, sai de fora, mano. Eu spawnou um carro na minha frente, mano. Eu não tenho a blindagem dos pneus, mano. Fica de boa, hein? Aham. É, mano. Tá feia a estação, velho. É, tá que nem eu, mano. Eu tenho o dinheiro, acho. Tenho 200 dólares aqui, mano. Ah, esse aqui é o lepo-lepo, mano. Tem um pôr de vacas magras, velho. Ei, era aqui, né? Sim. É ali, ó. Ah, minha! Não dá aqui, o lag, cara. É pra trás, mano. É, desculpa, desculpa, desculpa. Espaulou na minha frente. É, aqui. Tá atrás. Não, velho. É pro outro lado, pro outro lado. Ah, esquerda, 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 esquerda. E pra quem não sabe, é, que carro que é esse que eu tô? Tá, é o Feltzer. Não é Feltzer, não é Feltzer, é Feltzer. Nossa, acho que é a ostentação, cara. Nossa, tô com um carro novo, tô fazendo guia, cara. Feltzer, hein? Nossa, nossa. Nossa, é a frente, ó. Feltzer, ó. Vai, Mike. Sai na minha frente. Não é pra esse lado, velho, é pro outro lado. Aí, tô com a cabeça embaixo, cara. Eita, tá a cabeça embaixo aí, mano? É, não, em cima. É, vocês estão no asfalto? Eu não. Vira a câmera aqui e vamos que vamos, ó. Uh, entrei. Também entrei. Nossa. Não, mas atropelou, cara. Atropelou o Sam. Tô com metade do corpo pra fora aqui, velho. Aff, Mike, você tá louco? O que, mano? Para. Para de me atirar, arrombado. Atirar. Tô te dando soco. Olha que bug bizarro, mano. Olha aqui. Pior que vocês estão pra fora aqui pra mim. É, é que é pra fora pros outros. É, o Mike e o Alan estão pra fora pra mim também. É, pra mim. Eu tô com a cabeça encheada. Ui, o carro vai passar. O carro vai passar na minha cabeça. Nossa senhora, morri. Nossa, pra mim, cara, o carro te levou inteirinho, velho. Ó. Salvei o Mike. Ah, ele parou, ele parou. Ah, você atirou. Ah, eu atirei nele. Me agradece, cara. Valeu, mano. Valeu. Aí. Vocês estão tudo alucinados, velho. Vocês estão tudo no meio da pista aí, velho. Tem como eu passar debaixo do carro? Ah, puta. Agora eu entrei debaixo do carro, cara. Não tem como falar que eu tô desbugado. Olha aqui. Olha aqui, velho. Que aff, velho. Vou dar uma facada no meu bucho, assim, uma arrombada aí. Alguém pega esse carro. O carro tá pulando. Tá pulando? Ô. Alguém pega... O carro tá pulando, velho. Onde é que ele tá pulando, cara? Descobrimos outro glitch, velho. Tá pulando? Tá pulando? Nossa, cara. Qual o exorcista agora, velho? Onde é que foi, velho? Bom, aonde é que tá o próximo limbo? Tá por aqui também? Ih, próximo limbo eu não sei não, velho. Mas não tinha outro limbo, cara? Não sei. Foi mal, Sam. Foi mal, velho. Nossa, cara. Olha o Geninho aqui, ó. Mano, você escreveu aqui... Você escreveu aqui no Skype, mano, falando que você... Nossa. O quê, mano? O Sam foi nascer lá na Terra Prometida, mano. Que isso? Nossa, Terra Prometida. Nossa. Nossa, nossa. Tá tirando sarra, hein, mano. Aff, mano. Pô, esse carro aqui é da hora, velho. Qual? Benefactor Surano. Ah, não. Ah, achei que você tava falando do meu felt, mano. Aff. Não, ainda consegui... Ah, meu Deus. Ah, hashtag ostentação, caramba. Ah, cara. Ah, cara. Só porque o... O Sam fica pegando carro de graça na rua aí, eu não posso falar do meu. Ah, para, mano. Ele pega carro de graça na loja mesmo. É? Sim. E ele não faz questão de a gente colocar nem seguro. Vocês toram o período do carro dele. Ô, mano, meu carro, mano. Porra, meu carro. Não seguro não, cara. É, mano. Me dá louca, você. Me dá louca. Me dá louca, mano. Nossa, olha o cupezinho aqui. Cadê o Sam, né? Ô, ô, ô... Ô, Sam, alguma vez você já foi para o fim do mundo? Minha casa era fim do mundo, não era? Você morava no fim do mundo, né? Não, mas é sério agora. Você já foi no fim do mundo, fez o bug do fim do mundo? Não. Nunca fez? Não. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Vamos onde estão os helicópteros. Vamos de helicóptero no fim do mundo. Vamos lá, então. Daí é o seguinte, pra não ficar igual aos fins dos mundos que a gente já fez, quando a gente chegar no fim do mundo, ninguém desce do helicóptero, porque eu sei de um bug que tem alguns players, não é todos que ficam no helicóptero, né? Alguns players ficam vivos eternamente, tipo, o helicóptero vai afundando no mar, vai afundando, e o cara não morre, velho. Até que o tubarão chega e corre. Não, é que no online não tem tubarão, você sabe, né? Sim. Tá todo mundo me seguindo aí, já? Atrás? Sim. Você é o viadinho da moto verde? Por quê, mano? Af, tá bonitona, velho. É, mano, por que falar assim, do online? É, mano, af, mano. Af, isso aí é tudo inveja, cara. Recalque, né? É, mano, recalque. É, mano. Ah, mano, eu tô com o meu felixer aqui, mano, af. Af, tô com o carro aqui da rua que é melhor que o teu, mano. É isso aí, cara, tá vendo? Tá vendo? Por isso que eu gosto de carro de rua, cara. É, mano. Street, mano. Street. Street, fica tunando, fazendo isso aqui, lá e pegar um na rua aí, velho. É, mano. É, né, cara? É, né? É, né? É, né? Pra que ficar tunando, né, velho? Af, babaca, né, velho? Tá ficando cansando aí, ó. É, mano, chega aí. Vou comprar esse carro. Esse aqui vai ser o meu carro oficial, velho. Quando tiver dinheiro, eu compro ele. Pô, o Surano? Qual é o carro? Surano. Mas acho que dá pra guardar ele, velho. Não dá, será? Acho que dá. Ele não é super. É, mano, carro lixo, mano. Não, mas ele é esportivo, né? Ah, mas alguns dá pra guardar. Tipo, o Sultan é esportivo e dá pra guardar. Vou tentar, hein. É, mano, você não sabe nada de GTA. Até brilhou meus olhos aqui, velho. Nossa. Cadê o C4 que eu vou arrebentar o seu carro, mano? Ai! Ó o recalque. Vem que você falou assim. Não, não, não. Eu fui pro lugar totalmente errado, cara. Cuida dos outros pra você, mano. Cuida dos outros pra você. Ai, eu também fui. Tem que descer, né? Nossa, os três arrombados foram pro lugar errado. Deixa que eu vou pegar vocês, velho. Dá pra procurar. Eu tô no helicóptero já. Ah, é? Como assim, velho? Tá pagando seguro. É seguro, mano. É, mecânica. Cadê vocês, então? Cadê o Mike? Tô indo aí. Fica parado aí. Eu tô parado. Ah, mano. Nossa, Sam. Que isso, mano? Não foi eu não, cara. Não vai eu matar não, hein, mano. Mata eu não, hein, mano. Pô. Ó o Sultan cai igual um... Puta, que pariu, mano. Você se jogou no capô do meu carro, velho. Você se jogou no meu peru, seu arrombado. Você que se jogou no meu peru. Ah, você tá ver, mano. Esse negócio tá se jogando no peru. Dá fim de graça, né? Toma seu queixo aí, mano. Pronto. Nossa. Tem alguém que vai morrer antes do fim do mundo. Calma, menina. Aqui, ó. O helicóptero aqui, ó. É, né? Chegou. Chegou o piloto do BF, cara. É esse carro que você quer? É esse aí, pilotagem do BF, cara. É esse carro que você quer, né? Pega ele aí, então. Beleza. Tem alguém parado mirando ali só, velho. Eu tô vendo. Vai, mano. Boa. Puta que... Que isso? Não foi eu que explodi, velho. Que isso? Aff, velho. Vai voar essa troça, eu mato todo mundo, velho. Entra aí, velho. Vai... Aqui, ó. Sai daí. Olha, sabe o que é isso aí? Sabe o que é isso aí? Sobe, mano. Tem convivência com terroristas isso daí. Vai, mano. Ah, vai com o seu cu, mano. Entrei. Vai, Sam. Entra aí, velho. Boa. Vai, Mike. É um fábio, velho. Tem que esperar ele, velho. Não, não tem que esperar nada, velho. Olha onde ele tá aqui, ó. Tô até espumando já, velho. Ele tá... Nossa. O que é? Mano, aqui, mano. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Olha o que é isso aí. Eita porra. Vai, mano. É até bom tá com a polícia. Vai, vai. Sai da frente aí, Alan. Obrigado. Nossa. Vai, mano. Vai, mano. Tá com a polícia. Duas estrelas. Vai embora, vai embora, vai embora. Alguém marca, alguém marca. Cara, é o fim do mundo? É só ir reto. Não. É, mano. É que eu não sei pra que lado que é a praia. Aff, o Mike é o mais perdido, ó. Acho que ele viu aqui, ó. Vai, então eu vou marcar aqui, ó. Marquei aqui, ó. Marquei aqui. Ih, já tem uma marcação ali. Não dá pra mim. Deixa eu tirar. Tirei. Pode marcar. Bom, galera. Então agora nós vamos pro fim do mundo pra mostrar pro Sam como é que é. E também pra gente... É... A novidade, né? Pra gente tentar fazer aquele glitch, ou se não, um bug. Que quando você chega no fim do mundo, o avião começa a despedaçar, no caso, o helicóptero, né? Você vai cair no mar e vai ficar mergulhando eternamente. É claro que alguns integrantes vão morrer, ou todos, né? Mas eu já vi um vídeo, inclusive no canal do amigo meu, que é o David Jones Gameplay RJ, vou deixar aqui na descrição também, que ele ficou mergulhando ali durante 20 minutos, meia hora. Ele só morreu porque ele resolveu sair do lugar ali, né? Se não, ele tinha que ficar até agora lá. Até agora? A gente ia encontrar ele lá agora. Nossa, que louco, velho. Que louco, hein? Olha esse mar, velho. Cossol, ó. Nossa, mano. Chamou o David Jones de capeta. Fala pra ele, mano. Que? Tu sabe que o David Jones é bolado, né, mano? Cuidado. Sei, velho. Tá louco? O Nicolas que sabe, né, mano? Tamo com a polícia? Não. Não. Ah. Não era, cara. Que isso? Que isso? Não tô me chegando nada, velho. É que aí é o limite da marcação. Eu só fico acelerando, então, né? Sim. Não. Ninguém sai. É, ninguém sai. Na hora que o helicóptero cair na água, ninguém sai, velho. Fica ele no helicóptero. É, Sam? Não sai, não. Viu? É, é pra sair. A gente nunca sai, cara. A gente vai junto. O avião colher. O helicóptero. Gente, aqui é tudo amigável. Parco. É, mano. Tô tirando a água lá, ó, pra animar um pouco, tá vendo? É. Chama os tubarão aí, mano. Chama os tubarão aí. Tô matando eles. Fala aí que a carne aqui é friboi, mano. Nossa. Diz que o tubarão gosta de carne de viado, né? Vem cá, Megalodon. Cadê o Megalodon? Imagina agora sair o Megalodon aí. Nossa, pegava o helicóptero sozinho. Ah, pior que eu esqueci de colocar o vídeo do Sam, do Megalodon, que é um, um, esqueci o nome em português, eu sei em inglês, cara. É, o tubarão gigante, cara, no Battlefield 4. Eu vou colocar aqui na descrição também. Se eu não colocar, você vai no canal do Sam e procura lá Megalodon. Você vai encontrar lá. É muito bizarro, cara. É a coisa mais bizarra que eu já vi em termos de easter egg na minha vida, cara. O tubarão é maior que o... Sei lá o quê, mano. É grande, bicho. É grande, bicho. É grande, bicho. Gostou, hein? Ele gosta de qualquer coisa grande. É. É, mano. Ih! Já começou. Do nada. Vamos rezar aí, ó. Vamos rezar. Alá, rua, cabra. Alá, rua, cabra. Alá, 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 alá. Quem que vai sobreviver, galera? Aposta. Sobe, Mike. Sobe. Aposta. Ninguém sai. Ninguém sai. Ninguém sai, mano. Todo mundo vai... Ih, o negócio tá flutuando. Quer arrombar. Opa, só pegar um oxigênio ali. Boa. Na superfície. Vamos ver. Eu tô morrendo. Vamos ver quem é que vai sair vivo daqui, mano. Vamos ver. Eu tô morrendo. Vai. Eu não tô morrendo, não. Ah, só tô perdendo fôlego. Ah, eu tô perdendo um pouco de fôlego também. Ih, todo mundo tá perdendo fôlego? Nossa, todo mundo sentadinho. Ah. Mas bem devagar, velho. Bem devagar. Já é, eu tô morrendo já. Calma, cara. Olha como tá escuro, velho. Nossa, velho. Eu nunca cheguei tão fundo. Também não. Eu já tinha morrido aqui antes, outras vezes. Caraca, a água tá roxa aqui pra mim, velho. Tá roxa, velho. Eu já era. Eu tô morrendo. Morreu. Morreu? Sim. Explodiu o helicóptero. Nossa, como assim, cara? É a pressão da água, né, mano? Sim. Fundou demais. A gente errou, a gente atirou, cara. Isso é muito burro. Atirou? É, quebramos os vidros. Ah, mas a porta de trás fica aberta. Tinha que pegar outro que fecha, cara. Será que tem? Bom, a gente pode tentar isso, então, no próximo vídeo, galera, pra ver como é que funciona. Vocês podem ver que esse bug do fim do mundo é tão bug, cara, que ele demora pra caramba pra recarregar depois do jogo de novo, né? Bom, galera, então é isso aí. Eu ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like, um favorito aqui. Deixa eu pegar um foguinho, tá? Porque eu passei frio na água lá. Uh! Vamos lá, mano. Uma entocha, mano. Ah! Nossa. Eu tô aqui no escurinho, velho. Que escurinho, mano? No escurinho. Não voltei ainda, velho. Você não voltou? Ainda não. Vocês voltaram? Ó, sangue de viados bem passados. Nossa. Arrombado, mano. Esse aí é o teu, mano. Ah, cada um tem um, cara. O meu é sangue de macho, cara. Corpão de viadão. Não, o teu é corpão de viadão, mano. O meu é corpão de viadão, arrombado. É. O meu é sangue de macho, rapaz. Ó, tô surfando aqui. Quem quer ver? Vou surfar. Cadê? Chega aí, viu? Surfar. Tô indo, tô indo. Aonde, mano? Aonde, mano? Aqui na areia. Por que surfar, mano? Você vai entender quando você chegar aqui. Ah. Surf aí, mano. Ai, caralho. Errei. Aonde você tá surfando, velho? Tá surfando aqui, em cima da prancha. Que prancha, velho? Eu tô na prancha também. Aff, o Mike é bugadão, velho. Ó, um lateral. Uh, matai todo mundo. Que isso? Um tiro de sniper. Caraca, velho. Nossa, velho. Não é por nada. Eu acho que nós três de mim iam matar ele agora, hein. Ah, mas isso aí é hack, mano. O cara é tudo hackeado aí, velho. Tô. Nem existe isso daí, velho. Nem existe, mano. Aff, não existe, né? Agora você não quer me matar, mano. Aí, af, mano. Nossa, o Mike me deu azeitona. Aff, para. Bapaca, bichola. Bom, galera. Então é isso mesmo. Fala um tchau aí, Alan. Valeu, galera. Falou e até a próxima. Puta que biada, Mike. Antes que me matem. Fala um tchau aí, Mike. Falou, pessoal. Até mais. Fala um tchau aí, Sam. Enrola só. Falou, galera. Bom, galera. Então é isso aí. Não esquece do joinha favorito aí. Como diz o Sam aí. Força do joinha. Bora lá. Então é isso aí. Valeu. E fui. Uou.